Bom, tem tudo a ver com que o nosso vai encaixou como uma luva no próximo ponto, que é justamente para falar das prévias do PSDB, prévias do PSDB que estão se mostrando um retundo fracasso. Ontem nós destacamos aqui que o número descrito está aí os candidatos, os pré-candidatos à presidência da República do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o governador de São Paulo, João Dória, e o Arthur Vigílio, ex-presidente, ex-prefeito de Manaus, ex-presidente do PSDB. Bom, pois bem, ontem vocês viram essas imagens, são de ontem, a CNN, mais um canal, promoveu um debate para procurar divulgar as prévias, para dar uma forcinha, foram várias, a Globo fez debate, CNN fez debate, Estadão fez debate, a Folha fez debate, o Globo fez debate, todo mundo procurando levantar o estado de ânimo das prévias. Bom, pois bem, 45 mil, 1 milhão 360 mil filiados inscritos no Tribunal Superior Eleitoral, apenas 45 mil, cerca de 45 mil, segundo dados divulgados pelo próprio PSDB, teriam se inscritos para votar nas prévias. Alguma coisa, um pouco mais, algo perto de 4%, 96% dos filiados do PSDB, estou nem aí para essas prévias, mostrando aí o enorme prestígio, a popularidade dos candidatos do PSDB dentro do próprio partido, o que dirá fora do partido, mostrando aí que eles não mobilizam ninguém, nem do próprio... Bom, aí a gente destaca, hoje apareceram aí, está a disputa agora das previsões, o Dória está anunciando que vai ganhar por quase 70% dos votos, o João Leite, o Eduardo Leite, por sua vez, anuncia que teria uma maioria, apresenta aí até uma pesquisa feita por um suposto instituto, que estaria aí com mais de 50% dos votos. Bom, e uma coisa interessante da prévia, Sinti, que a prévia, como o PSDB, é uma prévia elitista, em que os filiados são compartimentalizados. 25% dos votos correspondem à votação dos filiados, propriamente dito. Outros 25%, a votação dos vice-prefeitos e vereadores. Alguma coisa perto aí, um pouco menos de 10 mil elementos do PSDB estão nesse esquema. Bom, um outro grupo é o grupo dos deputados, deputados estaduais, dirigentes de órgãos regionais. Alguma coisa perto de mil. E um grupo reduzido, que é coisa de, parece, 50, onde estão deputados federais, senadores e ex-presidentes do partido. Cada um desses blocos corresponde a 25% do peso do voto. Então, se votar, os aliados do Leite estão dizendo que ele tem chance, porque, embora o Dória tenha escrito um maior número de filiados, justamente da maior base de filiados, que é São Paulo, isso só garantiria a ele a vitória nesse setor. No entanto, a versão contada pelos apoiadores do Leite é que, nos outros setores, ou seja, os setores vinculados à cúpula partidária, aos detentores de cargo, o Leite teria maioria. O Dória também ganharia, nesses cálculos, entre prefeitos e vereadores, também porque o estado de São Paulo e outros estados onde tem maioria, ele teria um apoio maior entre essa base mais ampla. No entanto, perderia nas avaliações feitas pela campanha do Leite e por seus apoiadores, entre os setores dos níveis mais altos. Bom, se isso se confirmar, o que nesse momento não parece crível, a maior parte das apostas são no sentido em que João Dória vá se confirmar como candidato do partido, o que, ao contrário, indicaria um apoio de setores, inclusive, muito próximos ao bolsonarismo, como é o caso do ex-candidato presidencial do partido, o deputado mineiro Aécio Neves, totalmente ligado a uma política de bloco com o governo Bolsonaro, e esses setores estariam apoiando a candidatura do Leite para se livrar da candidatura do Dória, apontada como uma candidatura mais forte, que disputa espaços com o próprio bolsonarismo. Bom, vamos ver, domingo aí vamos acompanhar as prévias, mas, de qualquer maneira, o fato importante é que está se expressando uma crise, uma crise do PSDB, as prévias. Apesar de todo o esforço da mídia, de toda a divulgação da imprensa capitalista, é um fracasso de público e de interesse, um desperto interesse nem mesmo entre os filiados do partido. A Joana Peixoto...